Vander Games, games e acessórios, você encontra aqui, link na descrição. Se inscrevendo no canal, comentário de vocês sempre extremamente importante também, tá gente? O canal da Medusa tá na descrição pra quem tá acompanhando a série, ela tá participando aqui também, beleza gente? Então vamos pegar aqui, escuta os zombas, escuta os zombas, vem zombinha, vem zombinha, vem zombinha, vem! Bora lá gente, garagem sempre tem coisa boa, olha aí, eu sabia? A gasolina não quero, vamos ver com gasolina, é uma chave pelo menos, aí é uma gritadeira eu acho, aí é uma gritadeira! Um óleozinho, opa, opa, deixa eu fazer mais alguns frames. Não, creio que eu não tenho madeira. Para meu, que isso, que barulho é esse? Parece um spider eu acho, alguma coisa assim. Os caras tão numa bateção antes de embalear ali que tá louco o negócio. Quebrar algumas árvores. Quebrar algumas árvores. Show, e fazer alguns frames agora. Ai, 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 ai! E aí, spider? Esse gosta de quebrar a perninha. Ah, mas não vou deixar. Olha aí gente, só quer dar na minha perninha, safado. Vai tomar na cara, meu. Ah, eu tô sem flecha. Ah, eu tô, acho que eu morri. Acho que eu morri. E não fui buscar meu loot ainda. Deixa eu ver. É, realmente eu morri, não fui buscar meu loot. Que loucura é essa? Ah, tomei o tapa. Sai, sai daqui gente. E tá quebrando meu bastão. Tá quebrando meu bastão. Eu quero a minha mochila de volta. Eu não lembro de ter morrido. Ou melhor, eu não lembro de ter morrido e deixado minha mochila pra trás. Mas vocês sabem como é, né? Ultimamente a gente anda morrendo um bocadinho. Aqui o jogo tá tenso mesmo, galera. Tá bem mais difícil. Hum, tá aqui ó a minha mochila. Não sei porque isso aconteceu, mas tá aqui ó. Três flechas. Que pobreza, acho que a gente tinha usado elas. Arrows. Vamos fazer mais flechas então. Mais cinco. Agora sim, né gente? Agora tamo bem. Obrigado por essas cinco flechas. Eu tô escutando o zumbi vindo. Ai! Meu Deus! Toma. Bate ó galera. Só na manha aquela. Bate e volta, né? Tem que pegar a manha. Viu? Bate e vai pra trás. Ai, ai, ai. Sai daqui, meu. Morreu? Não morre isso, cara. Vamos imortal. Tá muito forte esses bichos, galera. Que medo. Nossa. Arbaridade. Só um tapão na face. Olha isso, já tô sem vida. Caramba! Não tem nada pra me curar? Eu tô ouvindo ele correndo da maneira bem estranha. Olha, eu tô já sem clube agora. Quebrou meu clube, não consegui arrumar. Nada, não dá pra fazer não. Fiz a de um perk. O que é que tá dando de dano isso aqui? 20. E o porrete dava... Ah, o porrete dava menos, gente. O que que eu tô usando ele? Isso aqui dá 13. Eu vou dar de machado mesmo esse vagabundo. Isso aí. Porque a estamina deve ser bem mais também. Tinha que cortar fora o bracinho, né? A perninha, ó. Boa. Formei uma pedra na passada. Por que Deus tem que dar essa corrida, seu maldito zumbi? Cara, ele dá uma corridinha e um tapãozinho e... E pra mim, ó. Ah, caramba, gente. Que tendel, gente. Caramba mesmo. Ó, eu botei a cama aqui, nem lembro. Ah, aqui é a casa dos netos. Mansão dos netos. Não tem item aqui pra gente? Não, não tem. Não tem nada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Porrete, flecha. A flecha eu quero levar, se tá aqui. Bala, arma. Tem muita coisa aqui mesmo que a gente precisa. Vamos lá, então, né, gente? Acho que era aqui do lado mesmo. Mas caramba, gente. Como eu tô morrendo no jogo. Nossa. Esse esquema do tapinha ali, da corridinha, é... Feral. Deixa eu dar na cabecinha. Morre. Zombastão. Ah, é de metal o negócio. Olha quem tá ali, ó. Sai daqui, meu. Sai daqui. Sai daqui. Beleza. É, eu não estava mais morrendo tanto nesse jogo, gente. Não estava mesmo. De repente, começou a ficar mais pesado. Vamos lá, então. Olha só. Ué. Ah, tá escondidinho ali, ó. E no cantinho. Opa! Opa! Olha aí, olha quem tá aqui. Nossa marretinha. Eu acho que agora vai dar bem, hein. Eu acho que agora vai começar a funcionar as coisas. Vamos aprender a fazer gasolina? Nível que você já aprendeu. Eu acho que agora, hein. O marretão do abelão vai começar a atacar o terror. Eu vou comprar as skills corretas pra, ó. O martelo de Thor. Está de volta. E tá nascendo o dia aqui. Amanheceu. Peguei a viola. Põe aí na sacola. Alto. Alto viagem. E vamos ver pra onde a gente não foi. A Inac, ó. Pra cá a gente não foi, ó. Cidade é enorme, gente. Mal basculhou ela. A gente ficou dois EPs ali na mansão dos netos. Passei aquela noite mais tensa ali. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Tamo bem. Tamo bem. Uhum. Pegar um caninho aqui. E vamos lá. Procurar. Algo para destruir. Metal, não. Não vou quebrar metal. Demorar demais. Essa parede aqui é madeira? Boa. Aqui eu vou entrar pela porta que é mais difícil. Eu posso entrar aqui. Vamos ver que tem um armário, ó. Vamos ver. Quero achar um zumbi agora pra ver se o bicho pega. Ó. Que medo, gente. Que medo! Olha quanta coisa. Chegando uma galera pela barulheira. Pela barulheira. Ixi, olha aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Boa! Boa! Olha aí. Comeu a nossa estamina, mas morreu, né, gente? Morreu. Vamos transformar isso aqui em... Nossa, agora eu fiquei cheio de coisa. Isso aqui eu não quero, né? O martelinho é da hora, ó. Ah, cadeira eu não quero também. Isso aqui eu vou tirar aqui. Esse caninho também. A gente não fez forja. Fez, fez. A gente fez forja nesse mapa. São tantos mapas, ó. Isso aqui é uma coisa legal que eu aprendi. Se eu tiver, eu tô sem... Olha só. A gente pode pegar esse capacete aqui, ó, gente. E dar um modify e colocar o chapéuzinho, ó. Vai dar pra colocar os dois. O que que acontece? Agora esse chapéu vai ter também as mesmas... Esse capacete vai ter as mesmas funções do chapéuzinho. Quer dizer que vai melhorar contra o calor, vai melhorar contra o frio. Então é bom. Esses mods eu achei muito legal. Cara, eu tô sem roupa nenhuma, gente. Até sem sapato eu tô. Bem mendigo mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Não podemos ficar pesados. Não podemos ficar pesados de jeito nenhum. Ó, mais uma habilidade. Mata alguns zumbis soldados. Vamos lá, então. Opa, aqui. Acho que tem coisa boa. Não, não. Aqui, ó. Couro. Couro é sempre ótimo. E difícil de conseguir. Difícil não. O 5 o planeta é fácil. Mas os servidores, gente, já é mais difícil. Deixa eu pegar um pouco de pano. Pra gente poder fazer a... Poder fazer algumas bandagens. Bandagem eu quero pra mim. Vamos lá, vamos lá. Opa, tem mochilinha aqui em cima, moquete. Tadinha. Mais uma lanterna. Eu quero essas lanternas tudo. Vamos subir? Vamos subir primeiro? Eu não consegui testar de jeito a força do martelo. Opa. Mais um skill point. Mais um skill point, gente. Podia comprar o martelo. Mas eu queria comprar o pack mil ali, na verdade, gente. Tô meio que, ó. Comprar mais um pack mil ali depois. Eu vou rushar isso aí, porque é o mais importante. Poder carregar muita coisa. Carregar, 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 carregar. Hum, que bala. Quebrar isso aqui. Vamos lá. Olha ali, né? Que tá escondidinho. Tô te vendo, safado. Tá correndo. Meu Deus. Morreu, ó. Morreu. Deixa eu pegar o outro aqui agora. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Olha aí, gente. Quatro marteladas. Agora eu... Eita. Eita, era um farpado. Ah, tá. Menos mal. Meu Deus, gente. O que tem aqui? Tem que ter coisa. Muito medo. Muito barulho, gente. Olha lá. Ih, olha lá. Tem vários rombas, ó. Podia fazer assim, ó. Boa. Tô vendo alguma coisa. Ali tem item secreto, ó. Ali tem item secreto que eu tô vendo daqui. Ai, 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 ai. Boa! Mochilinha, moqueadinha. Um copo. Sério isso? Tá me zoando, né, gente? O jogo me zoa, às vezes, demais. Apesadinho. Nossa, errei. Errei. Errei duas vezes. Deixa eu correr aqui. Estamina vai que vai. Vem. Ah! Boa, gente. Olha aí. A enfermeira tem que cuidar. A enfermeira é meio do mal. Tenho certos problemas com enfermeiras. Ai, 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 ai. O que é isso? Tá correndo, gente? Não. Achei que tava correndo. Ah! Pede assim. Matou, morreu. Tenso, gente. É uma casa pra lutear. Demora muito zomba agora. Opa, livro de... Lucky Lutcher. Ah, acha mais lixo. Que show. Acha mais lixo. Opa, uma lâmina. Aprendei a fazer lâmina. De bola. Vamos lá, né, gente. Daqui a pouco a gente upa aí. Mais uma lata, ó, viu. Coisa boa que a gente pegou isso. Mais uma lata. Que é óbvio que não tem nada aqui atrás, né, Bel? Porque não tinha nada atrás. Que medo, esses zombas. Vamos abrir espaço aqui. Ali, ó. Opa! Olha ali, ó. Arma! Vindo bala, gente. Não tava em nenhuma arma. Que tristeza. Eu ia vir umas armas. Ficaria triste. Esses eram os lugares... Opa! Olha aqui, ó. Um boné. Um boné, gente. Piada de boné. Aham. Nada aqui. Meu Deus. Super marreta de Thor. Torreta. Ixi, fiquei lerto. Não. Agora tem a parte de baixo da casa. Olha. Abre a porta aí, amigão. Cara. Cara. Na cara. Na cara. E morreu, e morreu, e morreu. Que bom que foi ele, não eu. Uhum. Show. Água. Opa, aprendemos alguma coisa nova. Receitas de sementes. Legal, gente. Legal. Opa, um carro lá detonado. O que acharemos neste carro? Ah, mais uma marreta. Ah, hoje é o dia da marreta. Marretáceos. Hoje é o dia da marreta, gente. Não tem nada especial aqui. Nada especial, hein? Um. Um. Pneu. Aqui, aqui, aqui. Uhum. Uhum. Opa, veio a parede de Thor, tem no vídeo? O que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O barril não tem nada. Não tem nada. Aí, deve de ter. Mochilinha. Mochilinha. Uma água. Boa. Mais uma lata. A gente tá na hora de levar isso aqui de volta, hein. Nossa, que lugar grande. Lugar enorme, na verdade. Eu tô muito pesado, gente. Ah, meu Deus. Me ralei. Deixa eu tentar ir embora daqui. Porque eu tô muito, muito, muito pesado, gente. Vamos tentar, né? Vamos tentar derrubar. Tô muito lento. Toma. Quase tomei um tapão. Vocês viram isso? E tá vindo, gente. Vem, bichão. Opa! Morreu. Morre tu também, meu. Opa! Tamo aí, na batalha. Não tá easy, não. Também não tá tão difícil agora. Uma reta dessa daqui muda a vida da gente. Meu, tô muito, muito, muito pesado. Uma cerveja? Não quero uma cerveja, nem. Não quero vidro quebrado, né? Ah, isso eu quero. Se eu quero usar, isso eu tenho que tomar um caninho. Acho que mais nada, hein? Tocou esses barril aí. Aqui, ó. Tá tortinho. Bom, um monte de nada. Um monte de nada. Tudo que eu queria. Olha lá. Pera aí, ali, ó. Ali vai vir a arma aquela. Caraca, tá cheio de coisa aqui, gente. Armadura peitoral. Nossa, quanta coisa boa. Vamos botar fora o que? Moitinha, né, gente? My goodness. Uma muleta. Isso aqui dá pra ler, ó. Agora tem as comidas e tem... Olha ali. E tem isso daqui, ó. Tipo de arma vai vir. Ah, Iron Leg Armor, gente. Tirar isso daqui. Pegar balas. Tô com bastante bala de 12. Ah, panela que eu vou usar. Arne podre eu vou deixar aqui no chão. E parece que tem mais a passagem aqui. Ah! Ai, 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 ai. Belão. Aqui não se engana, hein. O que é isso aqui? Ah, bandana preta. Eu quero bandana preta. Isso aqui também transforma, ó. Agora o bicho já pegou. Agora que eu tenho dois martelos. Não preciso de mais nada nessa vida. Quanta coisa, gente. Osso. Arma, 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 arma. Ó, veio o bastão aquele podre e vem o silenciador. Que eu vou tirar fora. Água suja, né. Vamos ver qual é que é dessa marretinha aqui. Muito bom, gente. Muito bom. Tô pesado. Óbvio que eu tô pesado, né. Tem que sair daqui. Agora tá difícil, hein. Tá difícil agora sair daqui. Pular e se abaixar, ó. Bom, vamos levar as coisas de volta lá pra casinha. Lá no Felipe Neto. E a gente depois... Acho que aqui tá legal. Aqui a gente já deu uma boa luteada. E depois a gente vai em outros locais. Mas dá hora, gente. Valeu muito a pena lutear aqui já. Aqui é a saída. Tô cansado, né. Óbvio, tô com um monte de peso. Agora vamos devolver esse lute pro lugar dele, tá. Também eu tô com meio aqui um... Deixa eu fazer isso. Show de bola. Deixa eu levá-lo para lá. Aí vem os zumbas no caminho. Tô com oito de peso. Muito peso, gente. Oito a mais do que eu deveria de estar. Mas eu tô quase upando também. Assim que eu upar, eu vou comprar mais um pack mule. O pack mule tá sendo sempre o mais importante. Não, não, não. Não corre, não corre. Não, não corre, meu. Isso aí desse zumbi dá essa corridinha, gente. Mudou. Mudou totalmente. Já antes já não dava para ficar com... Antes já não dava para ficar com... Com peso, né, gente. Agora, então, se não se cuidar... Você morre facinho. A hora que o zumbi dá o gás ali. Já é hora. É para aquele lado de lá. Bom, mas galera, o vídeo de hoje é esse, então. Conseguimos as marretas. Conseguimos várias armas. Bastante bala. Vários itens aí que a gente vai precisar. E amanhã a gente tá de volta aí. Tá trazendo mais vídeos de 710 para vocês. Tô postando, tentando postar um vídeo por dia. E quero agradecer de coração ao apoio de todos vocês. Lembrando que é muito importante aí os comentários de vocês. Os likes, os compartilhamentos, tá, gente? Então, obrigado pelo carinho. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tchau.